...a seu serviço, né? Olha só, as caras novas do Goiás. O Luiz Oiyama, já falamos já, né? O volante que veio do Botafogo, tá no Goiás treinando já há mais de três semanas, tá bem na forma física. Eu tive a informação que o Armando Evangelista gostou muito dele até o presente momento. Até acredito que o Luiz Oiyama já puderá pintar na escalação titular do Goiás nesse jogo contra o Santos. Uma outra cara nova pra essa janela é o atacante Anderson Oliveira. Ele joga tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda. Anderson Oliveira, ele tem 24 anos, é um jogador que foi revelado pelo Londrina. E aí, do Londrina, com 20 anos, ele foi negociado com o Portimonense lá de Portugal. Ele estava em Portugal já no Portimonense há quatro temporadas. Então, o Anderson Oliveira, esse brasileiro, 24 anos, é a informação que eu tenho que está bem na questão física. Até acredito que estará entre os convocados para o jogo contra o Santos, esse atleta atacante Anderson Oliveira, que faz tanto à direita quanto à esquerda. Uma outra cara nova no dia a dia do Goiás, para essa janela, é outro brasileiro, João Magno, 26 anos, ele que estava no Doudelange, lá de Luxemburgo, né? Doudelange, lá de Luxemburgo. Inclusive, na última temporada lá por esse time, ele realizou 32 jogos, marcou 16 gols. 32 jogos, 16 gols. O João Magno, 26 anos, ele que surgiu no Grime Anápolis, em 2018, onde foi emprestado para o Braga de Portugal. Para o Braga de Portugal. Então, o João Magno, centroavante, também é cara nova, né? Enfim, não sei ainda se terá condições físicas de ser convocado para o jogo contra o Peixe, esse atleta. Então, essas são, até então, as três caras novas no dia a dia do Goiás, visando já a janela em julho. Mas, sabe, outras negociações estão em andamento. A direção buscando mais reforços. E aí, eu vou falar de um jogador aqui, porque essa negociação, ela está muito bem encaminhada, né? Muito bem encaminhada. Não vou usar a inexpressão verbalmente acertada, porque, até ontem, ela estava presa em uma situação. Detalhe, financeiro, né? É algo que é simples de resolver. Eu não tive informação nessa manhã se foi resolvido, mas, como é algo bem tranquilo, por isso, eu vou dar, falar o nome do atleta. Repito, negociação bem encaminhada. É o volante Igor Meritão, né? Igor Meritão, 29 anos, né? Jogou na ferroviária, teve uma bela passagem pela ferroviária há três anos atrás. E da ferroviária, esse atleta foi para o Pumas do México, onde está, né? Há duas temporadas, lá no Pumas do México, a negociação alinhada entre Goiás, atleta e o Pumas do México. O Pumas está emprestando esse atleta a Goiás. Inclusive, o contrato, não é até o final desse ano, não. É até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem, esse volante, o Igor Meritão, que faz tanto a camisa 5 quanto a camisa 8. É um atleta muito elogiado internamente no Goiás, o Igor Meritão. Vamos aguardar a definição do dia de hoje para ver se, realmente, a negociação já vai ser concretizada e, consequentemente, esse atleta já vindo para a Goiânia se apresentar ao Goiás. Existem outras negociações em andamento, mas eu prefiro ainda não tocar em nomes porque as mesmas ainda não estão no patamar avançadas, como está no momento essa envolvendo o Igor Meritão, que vem lá do Pumas do México. Informando, Center Pisos, o maior shopping disparado de porcelanatos e pisos de Goiás. Massadi. Tchau. Tchau.